Esse evento do Cielo, ele é muito importante porque o Cielo está fazendo um novo divisor de águas em relação aos periódicos da base Cielo. A gente está sempre em uma busca constante da evolução dos periódicos científicos e a partir do momento em que nós estamos instituindo essas boas práticas na publicação científica e a tentativa de ir para um acesso aberto das revistas Cielo, isso vai fazer com que as revistas tenham uma nova dimensão e uma nova visibilidade.